Olá pessoal, tudo bem? O Jungkook tem preocupado muito os seus fãs devido a fotos e vídeos onde ele é visto chorando logo após o fim dos seus shows. O cantor e dançarino sul-coreano é um dos 7 integrantes da sensação mundial do K-pop, BTS. Ele tem causado muita confusão ultimamente porque ao invés de sair de seus shows com um sorriso, ele parece triste e até chora ao sair do palco. Vivemos em uma sociedade onde não é comum ver homens chorando e muito menos ver homens chorando em público, sendo até visto como sinal de fraqueza e má masculinidade. No entanto, não parece que o Jungkook tenha medo de ser visto chorando em público, muito menos preocupado com os seus próprios fãs o vendo chorar. E ele até anda pelo palco na frente do público e de seus companheiros de grupo, aparentemente orgulhoso de suas lágrimas. Mas o que chama a atenção não é apenas o fato dele chorar, mas também porque ele está chorando. Ele não deveria estar feliz no palco tocando músicas energéticas? O que está levando a lágrimas? Questionado sobre o motivo desse comportamento no palco, ele não nega ter feito isso. Pelo contrário, compartilha com muito orgulho que acha que ele não deveria ter medo ou vergonha de ser visto naquele estado em suas próprias palavras, porque tenho certeza que haverá muitas outras vezes em que estarei chorando no palco. Houve muitos momentos comoventes no palco. Ele continuou falando sobre ser grato aos seus fãs, os autoproclamados ARMYs, por deixá-lo chorar de felicidade no palco e por acompanhá-lo e aos demais integrantes em cada show. O BTS contribui para a comunidade asiática como um de seus representantes, que é um papel que carrega muita responsabilidade. Em sua recente entrevista com a Rolling Stone, o Nanjion compartilhou com Farrell Williams sobre seus sentimentos sobre a pressão da responsabilidade. Como equipe, estivemos na ONU e também nos encontramos com o presidente Biden. Nunca pensamos que essas coisas iriam acontecer, mas acho que naturalmente nos tornamos um dos representantes da comunidade asiática, disse o Nanjion. Eu sempre penso comigo mesmo. Eu sou tão bom assim, eu mereço todas as responsabilidades e eu estou realmente duvidando de mim mesmo. Ouvi dizer que você faz muitas coisas pela comunidade. Então eu me pergunto como você lida com todas as responsabilidades de ser bom e moral, completou o ídolo. O produtor americano aconselha o ídolo com métodos próprios para aprender com seus erros e tentar se educar. Além disso, ele menciona que cria organizações sem fins lucrativos para conscientizar sobre a causa e contribuir com ela. Quer dizer, o trabalho caritativo que eu sempre faço sempre tem uma circunstância. Ou eu diria algo estúpido e depois me arrependeria. Ou houve um tempo em que eu tenho um registro que afeta uma certa parte de um grupo demográfico. Então, isso me fez pensar nas coisas de maneira diferente. E então, eu criei uma organização sem fins lucrativos. E agi contra a ignorância da qual eu fazia parte. E me educar, me iluminar. Então, outras vezes, eu também faço isso por causa do que você acabou de dizer. Respondeu Farrel. Quando você se pergunta, eu sou bom o suficiente? Ou eu mereço tudo isso? Acho que o que me facilita dormir à noite é quando vou fazer esse trabalho. Isso ajuda a responder a essas perguntas. É como, onde quer que haja um déficit em sua confiança de que você merece estar aqui ou receba esse tipo de admiração dos fãs, onde quer que esteja, o lado negativo, isso se soma. Disse William, finalmente. Espero que toda a minha confusão e esses pensamentos estúpidos ajudem minha vida a melhorar. E eu possa ser um adulto melhor para os fãs. Concluiu o líder do BTS, Nanjoon. Mas, então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar muito esse vídeo com seus amigos que amam K-pop. Também não esqueçam de comentar bastante, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, pois é muito importante para que você não perca nenhum conteúdo nosso. Então, até o próximo vídeo.